Vaga fica temporariamente com o Luiz Carlos Raul. O relatório sobre um projeto de lei que trata, aliás, projeto de lei de 2006, que trata da atualização da lei dos planos de saúde de autoria do deputado Duarte Júnior, que é do PSB pelo Maranhão, propõe que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determine um limite para os reajustes dos planos coletivos, que atendem 41 dos 50 milhões de beneficiários da saúde suplementar. Atualmente, a lei dos planos de saúde prevê limites apenas para os reajustes de planos individuais. Os contratos coletivos também são regulados pela ANS, mas não há regras para a correção dos valores fixada pela agência. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado pós-graduando em Direito do Consumidor, Alexandre Márcio Souza Santos, nosso convidado aqui no ICBAIA, para aprofundar um pouco mais a conversa e seja muito bem-vindo desde já. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. É sempre um prazer voltar aqui e poder falar sobre Direito do Consumidor para todo mundo. Prazer todo nosso. Esse projeto de lei está parado já tem 17 anos, mas pode ser votado ainda neste mês. Já foi aprovada a tramitação em regime de urgência. Um avanço nesse cenário dos planos de saúde, na sua avaliação? Na verdade, Jefferson, só para poder contextualizar, vou dar uma pequena explicação. Por favor. O que é que acontece? Nós temos uma lei de plano de saúde que é de 98 e a Agência Nacional de Saúde foi criada em 2000. E a partir do momento em que ela foi criada, essa agência reguladora, ela entendeu que ela deveria regular os reajustes anuais dos planos individuais e familiares, mas os planos coletivos não seria da alçada dela. Então, os planos coletivos, os planos empresariais, teoricamente, no entendimento da ANS, não cabe a ela fazer essa análise do reajuste, porque se tratam de duas pessoas jurídicas contratando. Seria o plano de saúde e mais uma associação, uma empresa. Então, ela entendeu que ela não precisava regular esse tipo de relação. Só que de 2000 para cá, o que foi que aconteceu? Houve um movimento por conta, por parte das empresas de plano de saúde, no sentido de desestimular a comercialização dos planos individuais e incentivar a comercialização do plano coletivo, só que por meio de uma associação. E, de certa forma, para fugir também desse possível controle da ANS? Exatamente. Então, o consumidor que procura um plano hoje para poder fazer a contratação, normalmente ele não consegue contratar um plano individual. Ele contrata um plano por meio de uma associação e sem ter essa informação, o que é pior ainda. Ele não é informado que ele está sendo vinculado a uma associação. E quando se discute algum reajuste e tal, de fato, a ANS não participa e fica ali a negociação entre quem contratou o plano e as próprias operadoras. E esse é o grande problema. Por isso que existem diversos projetos de lei hoje tentando fazer esse balizamento, né? Igualar o reajuste anual do plano familiar, do plano coletivo, para que seja mais justo para o consumidor. Quer dizer, o fato de estar parado já há 17 anos, a gente pode supor que seja, de certa forma, porque as empresas não têm interesse de serem submetidas à ANS. Acredito que não tenha esse interesse, de fato. Se a gente for levar em consideração, na pandemia, nós tivemos o lucro recorde dos planos de saúde, né? Na pandemia. E aí houve uma movimentação de todo o órgão, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para pressionar os planos e a ANS para que em 2021 a gente tivesse o primeiro reajuste negativo da história. Ó, o que não aconteceu, né? Em 2021, todos os planos individuais sofreram um reajuste negativo de menos 8%. Acabou tendo. Acabou acontecendo, acabou acontecendo. Mas o que é que a gente precisa brigar, o que é que a gente precisa lutar? Eu acho que essa é a luta de todo o projeto que tramita hoje na Câmara. É fazer com que os planos coletivos, eles também tenham o seu reajuste regulado. Porque não é justo, e aí eu falo com um exemplo vivo, eu conheço uma pessoa que fez a contratação de um plano de saúde e há uns dois meses atrás o plano de saúde dela simplesmente foi cancelado. Quando ela entrou em contato com a operadora, a operadora informou o contrato com a associação a qual a senhora é vinculada terminou. Aí ela, que associação? Eu não conheço a associação. Eu fiz o contrato com o plano. Não, a senhora, uma idosa, a senhora, o plano da senhora é vinculado à Confederação de Estudantes de Brasília. O contrato terminou, o plano da senhora terminou também. Ela nem tinha conhecimento de que existia uma Confederação de Estudantes de Brasília. Isso é que precisa terminar. Muito menos a altura da vida que está, que não seja louvável que uma pessoa idosa deseja voltar a estudar, mas é uma coisa em comum. Agora, nessa burla, pelo que estou entendendo, houve um estímulo para a criação de pessoas jurídicas apenas para fazer a contratação desse tipo de plano? Eu não sei se efetivamente houve a criação de pessoas jurídicas para isso, mas eu sei que as associações, confederações de estudantes de diversos setores, em regra... Ou se prestaram isso? Se prestaram isso. Se prestaram isso. E aí, essas instituições, para ter um número de vidas maior, eu imagino que isso facilite, inclusive, a negociação, a contratação, né? Com certeza. A exemplo do caso dessa senhora pode ter acontecido de pessoas terem seus CPFs envolvidos numa contratação sem saber que tinha esse terceiro no meio do caminho? É. Boa parte desses contratos... É o que a gente chama de falso coletivo. Boa parte das contratações desses planos de saúde, em regra, o consumidor, ele não sabe que está sendo vinculado a uma pessoa jurídica, a um terceiro nessa relação. E, hoje em dia, existem muitas ações judiciais tramitando, pedindo a equiparação desses contratos aos reajustes da INES justamente por conta disso, pela falha na prestação da informação. E tem havido abuso na majoração dos valores, essa majoração é regulada entre as empresas e os próprios planos de saúde? Jefferson, nos planos coletivos existem. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer que existem. Existem situações de, em alguns anos, em que a ANS autorizou para os planos individuais e familiares um reajuste de 7%, 9%, pessoas terem recebido reajuste de 16%, 20% nos seus contratos coletivos. Meu amigo Paulinho teve 15%, quase 40%. Agora, nesse, vamos chamar assim, no modus operandi, para falar um termo que os advogados usam, tem alguma coisa parecida com o que instituições financeiras fazem, principalmente com aposentados. A partir do momento que sai a publicação de uma aposentadoria no Diário Oficial da União, imediatamente a pessoa começa a ser assediada tremendamente e, muitas vezes, recebe um dinheiro na conta, vê lá um depósito, cai um depósito na conta, sem que a pessoa saiba que contratou um financiamento, mas depois começa, evidentemente, a ser cobrado com as taxas de juros que estão aí. Isso acontece? Tem algum nível de similaridade na forma de consumar o golpe? Ernesto, a palavra golpe é forte. É forte? Para a questão de... Eu diria que existe uma diferença na postura. Em relação aos planos de saúde, a gente tem uma postura mais passiva, porque o plano, ele não procura, ele não faz esse trabalho ativo de ligar para fazer a contratação. Então, existe uma postura passiva. É a postura de, eu recebi o contato, você quer contratar, pronto, eu tento adequar o que é melhor para mim, o plano de saúde. Nas financeiras, existe uma postura ativa. O consumidor, efetivamente, ele é assediado a fazer a contratação. Mas, nesse caso, então, quem busca a pessoa seria essa instituição ou empresa, a associação, o clube, etc., como no caso dessa idosa que o senhor citou? Normalmente, o consumidor procura a empresa, eles só fazem a contratação da forma que é mais benéfica para o próprio plano. Agora, esse problema que você citou aí, das financeiras, é um problema grave. É gravíssimo. A pessoa recebe dinheiro na conta, muitas vezes, não sabe do que se trata e está contratando empréstimo sem saber. Só descobre quando, e se for o pensionista que não recebe o contra-cheque, só descobre, às vezes, a depender do valor, quando ele vai... Ver o que sobra. Ver o que sobra, né? O que sobrou, vem o menor esse mês, aí ele vai na INSS, pega um extrato e aí ele percebe que tem a... Agora, voltando aqui para falar da questão dos planos de saúde, o que pode fazer um consumidor, aqui como o nosso colega Paulinho, que teve uma majoração abusiva vinculada a um plano coletivo, e que, portanto, está burlando aí esse controle da INSS e que teve uma majoração abusiva no valor do plano. O que é que pode fazer? Em regra, o plano de saúde, ele pode sofrer três tipos de reajuste. O reajuste por sinistralidade, o reajuste por faixa etária e o reajuste anual. Esse tipo de reajuste que nós estamos conversando aqui agora, de que acontecem essas abusividades, está relacionado ao reajuste anual, que é o reajuste que acontece todos os anos no aniversário do contrato. No caso de Paulinho, o Paulinho precisa verificar isso. Foi anual. Foi anual? Pronto. Aí, o que é que eu lhe aconselho? Pegue os seus demonstrativos de pagamento, procure um advogado que você conheça, que possa fazer uma planilha, fazendo um comparativo entre os reajustes que você sofreu e o reajuste que a INSS autorizou nesse período. Já existe decisão do Supremo Tribunal, no sentido de que você pode fazer a avaliação ou a revisão do seu contrato dos últimos dez anos e obter a restituição do que você pagou a maior nos últimos três anos. Então, pegue esse demonstrativo, que aí o advogado consegue fazer essa planilha para você. Alexandre, a gente está falando aqui da possibilidade de aprovação de um projeto de lei que determina um limite para os reajustes dos planos coletivos. Resta saber se vai, de fato, ser aprovado. Porque, já que se arrasta há 17 anos, como a gente comentou no início da conversa, possivelmente as empresas detentoras desses planos de saúde não têm interesse de estarem submetidas à Agência Nacional de Saúde Suplementar para ter os critérios definidos pela ANS. Você, particularmente, acredita que esse projeto de lei possa avançar? Jefferson, eu acredito. Eu acredito pelo seguinte. Quando eu já trabalhei no PROCON, Quando eu trabalhei no PROCON há 13 anos, eu passei 13 anos no PROCON. Quando eu iniciei no PROCON, a gente tinha uma situação em que o consumidor, ele chegava na porta do PROCON e ele perguntava se ele tinha direito. Quando eu saí agora, em 2013, o consumidor que buscava a porta do PROCON, ele já sabia que ele tinha direito. Ele só ia lá para poder, às vezes, ele conseguir materializar o direito dele. Então, eu acho que nós temos avançado bastante na postura do consumidor. Como nós temos avançado bastante na postura do consumidor, eu acredito que, assim como nós tivemos antes da criação do Código de Defesa do Consumidor, o movimento das donas de casa, o movimento de instituições civis que se mobilizaram para fazer com que a coisa acontecesse e hoje nós tivéssemos um Código de Defesa do Consumidor, eu acredito que nós teremos em breve esse mesmo movimento. O movimento da sociedade organizada no sentido de pressionar para que exista aprovação e que nós terminemos com esse tipo de problema. Tanto é que nós temos um projeto de lei de 2020 e nós temos um outro projeto de lei apresentado agora, em fevereiro de 2023. Então, eu acho que isso demonstra que a sociedade não está quieta, ela está se movimentando. Perfeito. E a gente buscando, claro, um cenário mais justo, não é? Exatamente. Nesse contexto aí dos planos de saúde. Alexandre, muito obrigado. Advogado, que é especialista em Direito do Consumidor, Alexandre Márcio Souza Santos, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Bom dia e até uma próxima. Obrigado a todos os ouvintes. Maravilha. Agora, oito minutos para as oito na Tarde FM. Obrigado.